Boa tarde pessoal, queria muito agradecer a torcida Verde Oliva, todo esse apoio, desde 2013 eu faço parte aí da nossa força terrestre, melhorei muito o meu nível, estou muito feliz com o resultado dessa medalha para o nosso país, então realmente queria muito agradecer o apoio do Exército Brasileiro, que continue aí o programa de auto-rendimento e que outros atletas do programa consigam ganhar medalha, é isso aí, valeu galera.